Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Todos estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. A partir de agora, você vem aqui junto com o Nilson Araújo, participa através do nosso WhatsApp, que já está aí na sua tela, 997-8244-26. Fiquem à vontade, tá bom? E você também já vai compartilhando aqui o nosso programa, a edição de hoje. No Jornal e se inscreva aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias. Fiquem à vontade para você interagir aqui junto com o Poço. Tá falando, meu povo? Então, vamos que vamos! Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Olha, teve um incêndio que ocorreu ontem na cidade de Americana Parque Universitário. Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar apagar chamas. Olha, teve até animal morto, né? Teve uns cachorrinhos lá. Temos imagens aí desta residência, deste incêndio que ocorreu. Atingiu essa residência na tarde de ontem no Parque Universitário Americana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1 da tarde em um imóvel lá na rua Hortolândia. A corporação foi acionada. O Corpo de Bombeiros esteve no local. Olha isso. E bem na hora que o Corpo de Bombeiros estava indo para atender outra ocorrência, Aí eles foram acionados para se dirigirem até aí, olha. Dois botijões de gás estavam na residência. Dois botijões de gás estavam na residência. Os bombeiros retiraram, olha, completamente destruídas. São imagens aí da Guarda Civil Municipal de Americana. Olha o estado que ficou essa casa. Pela misericórdia, hein? Pela misericórdia. Família aí agora vai precisar de muita ajuda para tentar reconstruir a vida, né? A vida. Olha só que situação que ficou. Parque Universitário Rua Hortolândia, na cidade de Americana. Olha aí, se prepare, viu? Se prepare porque é a previsão que é para amanhã, né? Semana passada fez muito frio, mas tem uma previsão aí de frente fria que está para chegar a partir de amanhã aqui em Santa Bárbara do Oeste na nossa região metropolitana de Campinas. E a mínima, a mínima prevista aí para esses próximos dias vai até domingo, hein? Chega até 4 graus, é isso? E alguns lugares geada. E muitos municípios aqui na nossa região têm se manifestado para fazer o acolhimento às pessoas em condições de rua, né? Os animais têm para acolher essas pessoas e também para acolher os animais. Um exemplo, a cidade de Americana que vai alojar essas pessoas. Põe lá a imagem, Josué. Olha a Fidan, é a Fidan, é isso? Olha aí, a Fidan será o local onde o prefeito Chico Sardelli já anunciou de que vai acolher aí as pessoas com condições de rua, né? Parabéns aí pela atitude do prefeito Chico Sardelli por essa iniciativa para acolher, porque frio não é fácil, não. Frio não é fácil, né? E quem mora na rua também é ser humano e os animais precisam também dos cuidados. Eu tiro o meu chapéu agora para essa atitude da cidade de Americana, né? E sabe como é que isso se chama? Isso se chama ser solidário, não é verdade? Ser solidário ao próximo. E Santa Bárbara do Oeste deveria pensar do mesmo jeito. Nós sabemos que temos aqui as associações que acolhem, né? Aqui é a Vim de Luz, né? Que acolhe aí os moradores que estão ainda em condições de rua. Mas nesse é um caso específico. Tem que ver toda a logística para ver se cabe nesse pessoal todo, aí se consegue alojar esse pessoal todo. Ou uma dica, né? O nosso programa aqui dá dicas aí para o município, sugestões. Temos aí outros ginásios de esportes aí que estão parados. Por que não alojar, né? Tem quadras enormes aqui de escolas estaduais, municipais, para poder alojar esse pessoal e tentar aquecer esse frio que está chegando. Ontem, hoje, a temperatura está boa. Está calor, está quente, não está um tempo gostoso. Mas a previsão para amanhã é de 4 graus, meu. Mínima de 4 graus é frio para lascar, né? Olha, vem aí uma clínica veterinária. O deputado federal Vanderlei Macris esteve ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, em reunião junto, em encontro com o prefeito Rafael Piovesano PV, prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Essa é uma iniciativa de um programa do Estado de São Paulo, o programa estadual Meu Pet. E foi anunciada ontem, então, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O governo do Estado irá investir 5 milhões de reais na obra. A clínica, com uma estrutura de 480 metros quadrados, será construída em um terreno cedido pela Prefeitura e contará com salas cirúrgicas e equipamentos especializados. No local, será possível realizar de forma gratuita, atender aí aos animais, assistência animal de toda a nossa região, incluindo Nova Odessa, Americana, outras cidades aqui da nossa região metropolitana de Campinas. Olha, teve uma apreensão, foi ontem à tarde, é isso? Ontem à tarde, a Operação Dom Juan. Operação Dom Juan, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde um homem foi preso no bairro São Fernando, informações de que um veículo com as características estaria lá no bairro São Fernando, e ele foi detido na Vila Omar, em Americana. Homem de 53 anos que dava golpe, denominado Dom Juan. Ele foi preso pela DISE, Delegacia de Investigações Gerais de Americana, ontem aqui no município Barbarense. Ele é acusado de assediar mulheres e dar golpes financeiros nestas pessoas aí, viu? É, olha aí que barbaridade, né? Então está aí essa prisão, a DISE fazendo esse trabalho aqui na nossa cidade, na nossa região. Olha, uma rinha de galos, né? Rinha de galos americana. Ontem a Guarda Civil, é isso? A Guarda Civil Municipal deteve seis pessoas. E a multa foi salgada, hein? A multa foi salgada. A Guarda Civil deteve seis pessoas nessa rinha. Olha o que foi encontrado lá, ó, no local. Está vendo? Olha aí, ó. Foram encontrados vários objetos, né? Olha aí, ó. O trabalho esse feito pela Guarda Civil, pela Polícia Militar, seis pessoas detidas em uma rinha com 20 galos. Uma correção, na verdade foi domingo, né? É isso? Foi domingo a informação que nós temos aqui. Foram multados em 324 mil reais. Eles vão responder em liberdade, mas houve multa aí. Olha, essa multa foi ferrenha, hein? 324 mil reais. Outros quatro envolvidos que acompanhavam a rinha de galos conseguiram fugir. E foi localizado, olha, esses pertences aí, olha, tem esporas, né? Tem esporas. Olha lá, vários objetos usados para praticar esses tipos de crime, né? 18 galos foram presos, viu? 18 galos foram presos. Que coisa, rapaz, hein? Ei, laia, esse povo não tem jeito, não, né? Esse povo não tem jeito. Quero agradecer aqui a sua audiência, você que nos acompanha todos os dias aqui no Jornal da TV SB Notícias, tanto pelo Facebook, aqui da nossa página, como também através do canal no YouTube. Tá bom? Se você tiver uma reportagem, você indica aí pra gente através do nosso WhatsApp, que é esse aí que está aparecendo na sua tela. Fiquem à vontade, tá? Qualquer denúncia, flagrante, elogios, sugestões, nós estamos aqui pra ouvir você. Tá bom? Acabou o programa? Acabou? É isso aí, é pá e bola, sem enrolação. Aqui é a informação pra você. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, pessoal.